Vem que lê doente, tem que jeito, isso e dote Sair da roça, lança, ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga franca, se com o dedinho na boca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Tá louco, tá louco, tá louco A minha amiga Fran Esse bom dedinho na boca Tá louco, tá louco Minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca Minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca Bebe rebolando com seu jeito esticante Jair da rocha lança Ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca Tá louco, tá louco, tá louco Calou um dedinho na boca Tá louco, tá louco, tá louco A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca O que é louco, tá louco, tá louco Tá louco, tá louco, tá louco Tô louca, 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 louca Amém.